E o que você acha da escola como instituição hoje em dia? Por exemplo, eu não gostava de estudar. Eu não gostei do meu período na escola. Não foi um período muito agradável pra mim. E muito pelo que você falou. Porque eu não queria estar ali. Eu sentia que eu era forçado a aprender algo que eu não estava interessado. Então, aquilo me dá um sentimento muito ruim de ser forçado a fazer algo que eu só travo, eu não consigo fazer. Então, eu tive uma experiência frustrante durante a escola. E eu acho que isso é muito atribuído pelo formato da escola em si mesmo. A gente está meio ultrapassado. Como você enxerga isso? Você enxerga algum jeito de a gente melhorar? Ah, tem muitos. Bom, eu acho que são vários os problemas. Eu penso que, em primeiro lugar, de fato, a educação não pode trabalhar só com aquilo que previamente interessa ao aluno. Por quê? Porque o aluno tem que, de certa forma, descobrir interesses no processo. Interesses que ele não poderia ter, porque ele não tinha condição. Mas a escola mostra, olha, isso aqui que você ainda não sabe que é legal, veja como é legal. Então, nesse sentido, há um processo de descoberta que a escola tem que patrocinar. Ponto número dois. Um dos papéis da escola, na minha opinião, é permitir uma descoberta de si. Em outras palavras, multiplicar experiências e dar ao aluno a chance de perceber que ele é ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso. Odeia isso, mas tem um negócio que faz ele vibrar muito, que é isso aqui. Então, bom, agora você descobriu qual é a tua praia. Aliás, essa expressão dos jovens, ela é maravilhosa. Essa não é a minha praia. Isso tem um significado. Porque isso aí é, nossa, desde os gregos, é a essência, é a natureza, é o daimon interior dos estoicos. Cada um chama isso de um jeito. E aqui, hoje, a gente chama de minha praia. Essa não é a minha praia. Então, nem sempre o aluno sai da escola sabendo qual é a praia dele. Haja visto o número de tentativas de vestibular, que o cara começa uma faculdade, começa outra, porque a escola foi omissa nessa tarefa. Terceiro ponto. Há uma resistência às mudanças? E se você parar para pensar, o currículo escolar, ele é uma escolha. Quer dizer, eu te dou um exemplo. Todos nós aqui estudamos a Revolução Francesa. Se bobear, por três, quatro meses. Mas nenhum de nós aqui estudou os grandes eventos da história dos países africanos. Então, você percebe que a gente estudou umas coisas e não estudou outras que poderia ter estudado. Ora, então houve uma escolha. Essa escolha foi realizada por alguém. Esse alguém fez escolhas como todo mundo faz escolhas, segundo os seus interesses. Então, o currículo é uma coisa política. É uma manifestação de poder. Alguém ali está exercendo um poder. E eu penso que isso deveria ficar mais claro para que o aluno tivesse, pelo menos, a oportunidade de levantar a mão e dizer Justifique o nosso programa. Justifique. Por que nós vamos estudar isso e não aquilo? E aí, eu tenho, pelo menos, um ponto que eu vou destacar, entre milhões de pontos possíveis, que é a questão da ética e da cidadania. Quer dizer, você estuda quatro anos de literatura. Você vai na literatura portuguesa e você começa lá em Paios, Soares de Taverós, Os Trovadores. Isso aí é literatura. Quer dizer, é do caralho literatura. Eu amo literatura. E acho que devemos estudar literatura muito. Mas aí você estuda também organelas citoplasmáticas em citologia, complexo de Golgi, mitocôndrias e uauá. Você aprende que seno quadrado de teta mais cosseno quadrado de teta é igual a 1. E aí você atende log de A na base B igual a X, porque B elevado a X é igual a A. E aí você vai, 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 vai. E aí pergunta, escuta, e na hora de viver em sociedade, na hora de viver na cidade, na hora de interagir, o que são valores éticos? Aí fodeu, não tem. É, fala, a palavra ética hoje é a palavra mais repetida do espaço público. Me conta assim, é, 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 da onde essa palavra veio, o que ela significava antes, o que ela significa agora, qual é a diferença entre ética e moral? A moral desapareceu, ela não existe mais, é, o que foi que aconteceu, é, por que que as pessoas falam que falta tanta ética na nossa sociedade? É, será que nós não temos mesmo valores, ou será que os valores que a gente tem não são os valores que a gente deveria ter, né? Será que, será que a ética pressupõe uma escolha entre um valor e outro? Será que existe alguma complexidade? Será que a ética é uma tabela pronta ou a gente discute o que deve respeitar? Aí o aluno vai olhando e falando, velho, eu passei 12, 13 anos na escola, eu não sei te responder nenhuma dessas perguntas. Bom, então aí eu devo entender o seguinte, que sobre as organelas citoplasmáticas, a gente ficou um semestre. Agora, sobre a convivência na sociedade, fica no improviso, né? Entende no improviso? Quer dizer, se o professor X tomou a iniciativa de tratar do assunto, foi por conta dele. Mas não há uma, eu diria, uma perspectiva sistemática, organizada, institucionalizada, de ensino dessas questões, que são questões reconhecidas por todos como fundamentais. Quer dizer, pô, né? Ah, porque o brasileiro é assim mesmo e tal, e ninguém olha. Bom, peraí, costuma-se dizer, né, sempre responsabilizando a história, né, pela nossa situação, né? Não, porque quando os portugueses vieram, os portugueses que vieram, eles eram presidiários e tal, e é por isso que a corrupção existe até hoje. Porra, mas não deu tempo ainda, velho, né? Já morreram os portugueses, os filhos, os netos, os bisnetos, etc. Não deu tempo de montar uma escola pra formar gente honesta pra dirigir o país, né? Entende? Quer dizer, isso parece que tira uma responsabilidade imensa que é a nossa, de formar a nossa classe dirigente, de formar uma cidadania lúcida, de formar, enfim... Seres pensantes, né? Cara, só tem... Aqui, na nossa sociedade, só tem a gente, velho. A impressão que dá é que todo mundo... O brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, o povo é isso, o povo é aquilo. Mas, velho, como é que você terceiriza se você é parte, né? Então, eu penso que há aí um monte de coisas que a escola poderia discutir e proporcionar que são alternativas, que são necessárias, que são importantes, mas que, por conta, muitas vezes, de um apreço pela repetição, né? Que é tranquilizadora, a gente acaba deixando as inovações tão alardeadas pro ano seguinte, né? É, eu acho que tem uma falta de vontade política nesse sentido aí, de fazer, de formar cidadãos que consigam pensar. É, aquela velha história, né? Você vai fazer um cara que pensa e você não pode roubar ele, né? Fica mais difícil. Fica mais difícil, né? De tu enrolar o cara. Aquela história política que a gente faz no currículo, né? A gente faz um currículo que é mais pra isso, pro cara passar no concurso, pro cara fazer ele entrar na maquininha do sistema lá, dos diplomas e dos, sei lá... É uma merda. Mas, pô...